Se ele tinha mais um, Gustavo Lima, parece que não, ele ganhou o Vale Night da mulher e foi, onde é que ele foi? Foi pra balada! Aliás, foi mais que um Vale Night, foi um vale all day. Foi um vale dia todo, dia todo mesmo, porque olha só, o sol brilhava quando ele apareceu ao lado do Jesus Luz, o modelo lá, ex da Madonna, DJ, curtindo todas. Aí a gente vai ver o Gustavo Lima como DJ, veja só aí. Aí mais tarde, isso ele tava como DJ ali, era de dia, tá? Olha lá, ele atacando o DJ ao lado do Jesus Luz. Vai curtir a balada, né? Foi. Aí mais tarde, já à noite, Naldo estava numa balada em Goiânia. Naldo não. Naldo não, desculpa, Gustavo... Para de ser Naldo. Eu tô com o Naldo na cabeça. Para de ser Naldo. O Gustavo tava, o Nivaldo tava numa balada em Goiânia. Aí agora o Gustavo, ele virou até cantor de bar, que vê, a gente tem aí também. É, cantor, dançou, bebeu. Aí ele cantou, dançou, bebeu, aproveitou bastante aí o vale dia, noite dele, olha lá, ó. Imagina, se o bar fosse pagar o cachê dele, jamais conseguiria, né? Ele deu uma palinha lá, ó. Jamais conseguiria. Então, imagina você ter o Gustavo Lima de graça assim, que beleza. Legal ele fazer isso, ele podia até fazer também em sabe onde, em casas onde os idosos... Uma festa nossa aqui. Os idosos ficam internados, pessoal de idade, não tem isso. Onde pegar os jovens, numa casa de jovens de recuperação. Isso é legal. É verdade, Naldo. É um lugar onde a recuperação de pessoas com drogas, de gente, olha pessoal, tô aqui pra dar uma força pra você. Faz isso, Gustavão. É, eu também acho, concordo. Boa, Gustavão. Boa, boa. Gostou do vale... Vamos ver se vai ter mais, né?